Ai meu Deus, não, tá bom. Guarda em cima, hein? Guarda em cima, hein, é nóis. Vai, Grandão. Cuidado, largado. Já bate, já bate, já bate. Acorda! Aê, ó. Vai, calma. Chuta, chuta, chuta. Aê! Vai, Grandão. Chuta, chuta. Vamos lá. Ai, caramba. Vai na calma, hein? Vai, Grandão. Vai, Grandão. Chuta. Chuta, bom. Aê! Aê, aqui em cima. Vai, toca. Seca, pai. Caramba, aí em cima. Vai, Grandão. Vai na cima. Chuta, chuta. Aê, aé. Aê, Grandão. Aê, rapaz, é isso aí. Aê, meu. Chuta a cara. Bate, bebe. Chuta. Vai, Grandão. Uhul. Vai lá. Chuta, chuta. Vamos, moleque. Chuta. Chuta, Grandão. Chuta. Aê. Grandão, Grandão. Chuta o rosto. Chuta o rosto. Aê. Vai, meu. Chuta. Aê. Aê. Grandão. Está sangrando. Está sangrando. Está sangrando. Chuta. Já está sangrando, tá? Você acabou que está sangrando. Bom, beleza. Ok. Bom, menino. Paga a sua. Paga a sua. Vai. Grandão. Grandão. Chuta. Eu também. Vai pra cima. Vai pra cima. Vai, Grandão. Vai, Grandão. Vai pra cima. Vai pra cima. Cobra ele.